Eu juro isto, aquele pastor, oi pastor, é um bispo, é o fim da carreira dele, é o fim da carreira dele, aquele não vai entrar mais na igreja para dizer às pessoas sobre a palavra de Deus, não terá nenhum direito, eu digo, e não sei como é que se vai apresentar nas ruas, porque, pelo que eu saiba, ela funda isso, logo vai até a missão, e é o bispo, o que é que fazem? Eles fazem uma fundação para ajudar as pessoas e tal, então, este vai fazer o que? Papá, uma coisa aqui, eu te dou este conselho, um conselho que eu vou te dizer, vou te dar, conheço muitos que já foram presidentes da CNE, e o fim deles foi na cova, antes de enxoiar aquele dinheiro que a frilha me deu, Vanga sei, damale, vanga nhipetilo, e anda só, só o sopo de papai, oiote ali, mas saca a mal, ele vinha, não me funde, sincise, ué, pôde oiote ali, mas saca a mal, mas vai ter que dar, ué, 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 coque, dois anos, vanga sei, dar, ué, porquê? Para esses governarem, vão ter que queimar o arquivo, e o arquivo é o senhor, o arquivo é o senhor, você que declarou, como é que posso dizer, o senhor é que declarou, é a vitória destes, mesmo sendo ilegalmente, e estes, eu conheço como é que funciona, esses vão, vão te eliminar, porque lá vai lhegatar, se abrir, não me dá, esse dinheiro que te deram, eles falaram, mas tem um ressorto de madalanga. Esse dinheiro que te deram, pode ser 보 dustas, por você não comer, esses vão queimar o arquivo, eu conheço. convivi muito com essa gente esses vão queimar o arquivo esse dinheiro são os teus filhos, ok, que pode ficar a usufruir mas o senhor não vai comer primeiro porque você vai ficar com peso de consciência onde é que você vai andar no povo o que você vai dizer ao teu povo da igreja qual é o exemplo que o pai vai levar para a sua igreja qual é o exemplo o fim da tua carreira ao anunciar esses resultados é o fim da sua carreira como bispo e estes eu conheço eu conheço, vão te matar eles queriam o Scheng de volta a Moçambique não era porque queriam julgar o Scheng era para queimarem o arquivo nós conhecemos essa gente queriam queimar o arquivo e o senhor é quem terá que responder seja no tribunal aonde como é que declarou a vitória a estes e para não terem pedrinha no pé vão te queimar esses vão te queimar vai ter que ser mancola você não vai comer esse dinheiro te juro aquele que você sucedeu antecedeu aquele que era o presidente está onde? morreu em circunstâncias estranhas ninguém sabe como é que aquele senhor morreu era um senhor com vida aquele ali era um senhor com vida aquele senhor não estava doente esteve doente foi por umas horas ou um dia a gente só ouviu que morreu e era a queima do arquivo das eleições passadas que ele declarou que alguém tinha vencido e que não venceu e ele não só tinha peso de consciência queimaram pai esses gás vão queimar o arquivo conheço queimar o arquivo e ele não só tinha e ele não só tinha